O que é que vai chegar? Eu cheguei lá a pontinha Salve, galera Cadê muito? Não vai cair Não vai cair O que é isso? Pode ir embora O que foi retirado a merida, uma merida bem, é muito bom se fosse por uma merida mas não sei de que se achasse mas tem um um mas tem um ou tem um pessoal que trabalhou a uma grafote e aí um mas tem um O que é? A abcimut-o em butei Este conia O que é isso aqui? Eu vou botar aqui Minus, desde o tempo, vou botar aqui Eu vou botar aqui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL Liberta, estou a ouvir o voo de voo. Daí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL